Eu sei, eu sei. Eu tô há um tempo longe do canal e não tenho nenhuma desculpinha pra vocês. Relaxa, não foi nenhum problema sério. Eu só meio que desanimei um pouco com Minecraft e dei um tempo pra poder rypar de novo. Só que foi tudo como uma bola de neve. Foi procrastinação atrás de procrastinação e até agora tá sem vídeo. Deixei de fundo uma gameplay de Valorant, que é um FPS que ando jogando muito ultimamente. E se é isso que eu dizer, um dos motivos pela falta de vídeo e uma das minhas dúvidas é se vocês gostariam que eu soltasse vídeo desse jogo no canal. Mas com uma forma de vídeo extra. Esse vídeo aqui, que é o de Minecraft, vai ser a volta do canal. Mas eu acho que eu não vou voltar com o mesmo pico que eu tava antes de dois vídeos por semana. Porque os vídeos que eu tô gravando demoram muito pra ser produzidos. Por causa que os projetos do Minecraft é sim muito demorado. Mas vai ser um vídeo por semana, mais ou menos estilo Vinicius 13. Que os caras fazem os vídeos muito bem editados, certinho. Eu vou tentar melhorar a qualidade pra caramba pra vocês. E... Ah, eu espero o por de vocês, né galera. Então, o canal tá de volta. Bora lá. E galera, a gente voltou aqui com os vídeos. Então, uma coisa que eu quero fazer de início é arrumar esses itens aqui. Que depois que a gente foi lá matar o dragão... É... A gente tá com o Shooker Box todas bagunçadas. E eu tô pensando nesse episódio fazer um... Um armazém. Provavelmente um armazém pra gente poder guardar os itens certinhos e... É, uma coisa mais simples desse episódio. Não é uma farm, não é uma concessão. Por causa que... Eu tenho que voltar e eu vou voltar aos poucos, galera. Não sei qual que vai ser o dia de vídeo agora. Provavelmente vai ser o... Sexta-feira. Provavelmente. E... Vamos ver aqui que tá madeira. É, a gente tá sem madeira, galera. Vou dar uma coletada lá de madeira. Pra gente poder ter uns baús e poder fazer os lugares. As do Shooker Box eu vou deixar aqui ainda. Nesse lugar mesmo. Nem sei porque eu tirei. E... Vamos lá. E galera, eu coletei aqui uns itens. Tem bastante madeira. Se faltar eu coloco tudo lá depois. E... Eu acho que isso aqui pra madeira de baú já tá ótimo. Depois eu faço os baús. Mas no último episódio a gente fez esse beacon. E ele tá aqui flutuando e tá muito feio pro mundo. E eu vou aproveitar e tirar ele agora aqui com vocês. E pronto, galera. O beacon foi retirado lá do lugar. Eu vou guardar aqui. E... Ah, mano. Agora sim ali, ó. Sem nenhum beacon ali. E GG, mano. Vamos... Vamos em... Vamos dormir aqui e vamos ir em busca de um lugar pra construir esse armazém. Cara, eu tava pensando em construir pra esse lado aqui. Tipo, embaixo desse negócio aqui. Podia ter uma sala dos baús. Eu tava pensando, tipo, olhando de longe. Fica bem da hora, mano. Ó. Tirar essas árvores. E fazer um caminho pra cá. Mais pra frente eu tiro essa plantação. E... Eu quero também agora, mano. É... Espalhar essas ovelhas por aqui. Então... Uma delas... Eu vou... Diminuir bem o número delas aqui. E espalhar por aqui. E... Eu acho que vai ficar massa. Então... Eu vou... Tirar elas aqui. Matar um pouquinho delas. Porque é muita ovelha. E vai, tipo... Até que ajudar no lag. Tirar esses baús daqui. Botar... Pra poder organizar mesmo essa passagem. Que a gente vai precisar fazer aqui. E... Ali no chat tá uma... Tão spamando emoji por causa do bingo que tá tendo. Que tá surtindo ponto lá. E é por isso. Então... Por enquanto tá com essa... Esses emojis aí. Subindo no chat. Então... Eu vou fazer as coisas aqui. E quando eu terminar aqui. Mais ou menos eu volto. E... Galera. Retiramos aqui as ovelhas. Elas já... É... Eu acho que se espalharam por aí. Porque... Eu liberei umas quatro. Eu acho. Umas três. E... Deve tá por aqui. Ah, ali. Tem uma ali. Elas estão escalando a montanha aí. E agora... É a hora que eu vou começar a tirar essas árvores aqui. Pra poder ter um espaço e visualizar melhor esse lugar. Então... É... Praticamente é só tirar as árvores aqui. E... Eu já mostro pra vocês como que eu tô pensando em fazer. Eu tô pensando em fazer dentro da montanha. Como se fosse uma casa de hobbit mesmo. E eu acho que vai ficar muito da hora. Só que lá dentro vai ser gigante. Porque vai descer ainda um pouco mais. E o Tainé acabou de ganhar o bingo ali. Agora o flood de remote vai acabar. E boa. E é isso, galera. Ó. Agora... Eu posso tentar abrir um espaço pra esse lugar aqui, ó. Depois ele desce e vira pra direita. Você acha... Eu acho que vai ficar massa, hein. Porque aqui é meio alto, né. Então, tipo... Eu posso criar uma caverna aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu vou... Eu vou começar a fazer uns... Esboços aqui pra eu pensar. Ó. Esse lugar aqui mesmo. Porque daí... Eu meio que faria uma escada pra baixo. Assim, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar a ideia, galera. Mas é uma coisa bem de boa que eu tô tentando fazer. Eu vou fazer, tipo... Na verdade, não vai ser uma casa de hobbit que eu tava falando. Vai ser, tipo... Vai parecer mais uma mineração do que um armazém de fora. Mas por dentro a gente vai decorar bastante. E... Vamos lá, então. Quando eu tiver mais ou menos um... Uma entrada feita aqui. Eu mostro pra vocês. E... Galera, eu acho que eu fiz um bom resultado aqui. Ó. Ficou mais ou menos... Um negócio japonês. Não sei se eu posso dizer isso. Com um T aqui, um T ali. E... Eu fiz umas secas aqui. Eu acho que eu boto até um... Uns... Uns correntes de ferro aqui. Depois eu boto. E eu tô fazendo essa parte do telhado aqui pra meio que tampar. E eu tô... Eu até coletei um pouco de... Madeira de carvalho. Que tava faltando aqui. Que vai ser útil aqui pra tampar nesse lugar aqui, ó. Denunciem o ninja pro Ibama. Matou quase todas as ovelhas. Nós ajudem. É para uma causa melhor. Neninha. E é isso. Eu terminei de fazer aqui o negocinho e... Pronto, mano. Eu acho que essa entrada aqui... Só pela entrada já tá muito bonito. Sério. E agora é fazer a parte do interior, né. E... Ah, não. É uma escadaria que eu vou fazer aqui bem pouquinho até. Então... Eu vou abrir espaço aqui com vocês mesmos e bora lá. E aí, galera. Eu tô terminando de colocar as correntes aqui. Eu acho que nesse lugar aqui não vai fazer tanta diferença, não. É. É esse é o problema. Não dá pra conectar elas assim sem ter espaço. Sem ter colocado no bloco certo. E olha aqui como que tá ficando. Ficou assim também. Com as correntes. Ficou massa. Achei que ficou da horinha. E... Ah... Eu ainda tô fazendo a parte aqui de baixo. Então, vamos continuar aqui. E... Galera, é... Eu... Pra quebrar essa sala inteira que vai ficar os baús aí. Eu vou ter que usar muita picareta disso aqui, velho. Vou ter que gastar minha picareta inteira. Não isso inteira não, né. Mas isso aqui vai ter que gastar muito tempo. Então, eu tô fazendo aqui o beacon aqui do lado de fora, galera. Pra gente poder já ir... Adiantando o processo. Porque isso aqui vai poupar muito tempo pra gente. Porque vai ser instant mine. Então, bora lá. E agora, galera, que a gente já tá com o haste 2. Agora a gente vai ter que abrir esse salão. E no modo mais legal de todos, mano. Instant mine. Nossa, isso aqui é muito satisfatório, mano. Eu ainda não sei a dimensão que eu vou deixar esse lugar. Provavelmente vai ser bem grande. Mais ou menos desse tamanho aqui já. Então, quando eu terminar mais ou menos e já tiver decidido aqui com o chat da live, eu volto. E aí, galera. Eu acho que esse espaço aqui já tá massa pra gente começar. E esse padrão aqui de... Madeira, madeira, dois baús. E tipo, claro. Aqui em cima vai ter mais baús. Ali também. E aqui eu acho que eu vou botar alguma coisa. Tipo, fornalha. Alguma coisa assim mais útil. E repetir isso desse lado. E ainda pensar como eu vou fazer isso aqui. Que eu acho que vai ter que ser padrão, né? Dois aqui. E desse baú aqui também. Então, vamos fazendo aqui. E eu não vou deixar, tipo, cascada assim no chão. Vou deixar de um jeito bem da hora. Vou dar uma... Uma... Esculpida em tudo isso. Se eu assim posso dizer. Então, vamos lá, véi. E galera, eu acho que tá pronto o lugar. Sério. Ficou bem da hora. Eu ainda não vou mover os itens. Eu vou mover em off mesmo. Por causa que... Essa parte eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês. Tudo organizado. Caracterizado com as placas. E é isso. Vamos ver lá como ficou. Descendo aqui. Ficou bem simples. Na verdade. Eu acho que... Eu não sei se ficaria essa escada com o estilo de pedra normal. Ou essas pedras... Tijolo de pedra. Eu ainda tô em dúvida nesse quesito. Ou se eu faço esse piso ficar tudo... Tijolo de pedra. Por causa que essa diferença aqui dá uma... Dá uma diferença. E é isso. Vamos entrar ali. E é um lugar bem grande, ó. É um quadradão praticamente. E eu nem tinha contado isso aqui certinho. É... E tem muito baú aqui. E se tiver algum mais, tipo... Se eu quiser expandir esse lugar. É só eu quebrar esses negócios aqui. Ó. Da frente daqui. E fazer uma passagem pra outra sala igual essa. Então... Não vai ser problema. Eu tava conversando com o pessoal da live, galera. De fazer um separador automático. Tipo assim. Que dá pra configurar pra qualquer item separar. Tipo... Eu boto os itens num baú. E vai separando automaticamente pra todos os baús caracterizados. Só que isso, mano. É... Eu tava dando uma olhada lá no canal do Kes, véi. E... É... É um vídeo de uma hora, mano. Um tutorial de uma hora de redstone. E isso vai ser muito cansativo. Então... Eu tô ainda tentando criar coragem pra fazer isso. E... Eu ainda não... Eu tô pensando se eu vou fazer. E provavelmente o sistema não vai caber nesse lugar. Porque eu não fiz pra isso. E se eu for fazer. Eu vou fazer num lugar diferente desse. Ou mais pra frente. Naquela passagem que eu avisei pra vocês aqui. Então... Isso é uma incógnita que eu ainda tô pensando muito. E... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo demorou pra fazer. Mas ele ficou bem curto pra vocês. Porque eu tento sempre, tipo... Deixar só o necessário. Só o necessário do necessário. Então... No máximo, mano. Esse vídeo deu uns 15 minutos. Eu acho que... De entre 10 e 15. E... É... A volta do canal, mano. Eu não sei se eu vou voltar com toda a potência que eu tava de 2 vídeos por semana. Provavelmente não. Por causa que... Eu vou dar uma parada. Desacostumei com essa rotina. Então... Com o tempo eu acho que a gente volta. Mas não... Não agora. Com o tempo a gente vai se readaptando com... Com a frequência. Então é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu. Comentem o que vocês acharam. Uma dica construtiva. Deixem um like se gostaram. Se não gostaram, deixem nos comentários. O que achou, sei lá. Que você não gostou. E é isso, galera. Valeu por assistirem. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti